Garbosa News desejando um feliz 2021 a todos e marcando presença aqui neste 1º de janeiro de 2021 na Escola Municipal Coronel José Brás, por ocasião da reunião solene de posse dos eleitos no último pleito de 2020. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Todos os vereadores juntos, assim o promívio. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021, nesta cidade de São João Epão-Ocenha, no estado de Minas Gerais, foram impostados os vereadores abaixo-assinados após prestarem o compromisso previsto no artigo 17 da Lei Orgânica do município de São João Epão-Ocenha. Vereadora Ana Paula da Silva Ferreira. Vereadora Elusa Salvador Cortes. Vereadora Fabiana Ferreira de Andrade. Vereador Francisco Augusto Batista de Oliveira Carrilo. Vereador Herculano Badogo Rodrigues Filho. Vereador Írio Henrique Furtado Filho. Vereador José Maria de Almeida. Vereador Leonardo de Oliveira Dutra. E vereador Sebastião Carlos Barbosa. Presidente da Câmara, Leonardo Dutra. Passando a palavra para o prefeito reeleito Hernandes José da Silva. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob a inspeção da democracia, da legitimidade e da legalidade. Convido o vice-prefeito Antônio José da Silva. Convido o vice-prefeito Antônio José da Costa para prestar o compromisso legal na forma da Lei Orgânica Municipal. Agora fala do vice-prefeito. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob a inspiração da democracia e da legitimidade e da legalidade. Aqui com o prefeito Hernandes na posse dos eleitos nas eleições de 2020 e inicialmente um bom dia Hernandes. Nós gostaríamos de destacar esse primeiro mandato com muitas dificuldades, mas mesmo assim um transbordo onde o resíduo sólido não fica no município mais. Um trabalho na educação, também o projeto PAES. Faz um resumo desse primeiro mandato para nós. Um bom dia a todos, né, nessa manhã aqui hoje que nós estamos no primeiro de janeiro de 2021. O Ney, realmente foi um mandato muito difícil. Você foi uma pessoa que participou com nós ativamente em todos os projetos e todas as dificuldades que nós passamos durante o mandato de 2017 e 2021. Mas de muitas conquistas também, porque nós enfrentamos várias crises durante todo o mandato, como o abastecimento, o contrato de abastecimento de água, o contrato de esgoto que estava sem fazer no nosso município, que gerou uma polêmica durante os quatro anos, inclusive durante a campanha. Nós fomos alvo de muita crítica sobre esse contrato. Eu até quero ressaltar isso, Ney, porque foi coisas que lá atrás nós queríamos trazer uma empresa, fazer uma empresa pública, né, e nós vimos que era inviável. Nós não conseguimos achar uma empresa com capacidade técnica, você participou disso, você viu o quanto foi difícil para o nosso município. E o apelo da sociedade, com mais de 7 mil e tantas assinaturas, é querendo que a Copasa ficasse. Satisfeito com a Copasa, Ney, nós não podemos falar que nós estamos, por todo o serviço que ela vem emprestando, a cobrança nossa e da população é grande, a gente sabe que tem que fazer e a gente está cobrando. Então, isso foi um desafio muito grande para nós. Nós enfrentamos também, foi para 2018, enfrentamos o não repasse das ervas públicas, né, por parte do governo estadual, que deixou o nosso município em maus lençóis, deixou de repassar mais de 10 milhões para o nosso município. E nós tivemos que fazer uma reforma administrativa para poder fazer o equilíbrio de contas. Isso veio a ocasionar também uma, vamos falar assim, uma ação do Ministério Público para que nós tivéssemos que demitir quase 200 funcionários, mas trouxemos isso, Ney, nós trouxemos um novo modelo de governar e um novo modelo de acesso ao serviço público. Então, todas as pessoas que ingressaram hoje na Prefeitura, a não ser os cargos de confiança e os cargos políticos, só entra através de concurso público. Então, isso foi muito bom para a gente poder dar oportunidade para todos os são joanenses participarem do serviço público. Então, nós trouxemos isso, que foi uma grande, vou falar assim, um grande ganho para o nosso município, que hoje não tem aquela questão que antigamente se falava de cabide de emprego. Então, se nós analisarmos durante todos esses problemas que nós enfrentamos, e por fim, enfrentamos aí durante esse ano a pandemia do Covid-19, que afetou o mundo inteiro e São João não foi diferente. Mas a gente só tem que agradecer a Deus, Ney, porque nós fizemos um mandato, apesar de apertado, as conquistas foram muito grandes. Nós tínhamos um lixão, além disso, nós tínhamos um lixão em São João, que era tóxico, queimado dia a dia, nós conseguimos fazer um transbordo, mandar para o aterro sanitário adequado, totalmente regulamentado. Nós fizemos a escola do Pérex, onde nós trouxemos do sexto ao nono, e está um pavilhão de dois andares muito bem estruturado. Várias obras que nós fizemos, que as pessoas às vezes não... Fala assim, o que aconteceu, quais as obras que foram feitas, esse asfaltamento da entrada da cidade, é muro de contenção, é asfaltamento da rua Najib, Camila Iope. Então, na hora que você comece a olhar os detalhamentos do que foi feito, só em contar os projetos, onde nós evoluímos na parte agrícola, na parte de educação, nós falamos muito em segurança pública, que é uma coisa que é uma obrigação do Estado, mas nós estamos sempre presentes. Nós criamos esse projeto do Paz, que foi um projeto, Nenê, que vocês sempre participavam lá com a gente, vocês viram o quanto é importante a gente dedicar à criança para que ela não entre nesse mundo do crime e das drogas, porque depois fica difícil de sair. Então, essas ações que nós tivemos dentro do nosso governo, nós vamos deixar um marco, apesar de todas as dificuldades, tudo o que nós fizemos para a população. E, de antemão, quero falar aí para o Garbosa Nilson, o Ney Medina aqui, meu companheiro, trabalhou 2017 a 2020, muito, 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 como uma pessoa do Legislativo, sempre preocupado com as causas de São João, e foi muito importante, porque ele foi um líder do governo durante esses quatro anos, e pode estar certo que ele deixou um marco muito grande para São João da Impaicina, e eu quero aqui, já em público, te agradecer por tudo que você fez de 2017 a 2020, e quero contar com você de 2021 até 2024 para nós fazermos um excelente trabalho novamente. Obrigado, Hernandes, pelas suas palavras de carinho. Só foi possível também, justamente, é uma parceria, legislativo, executivo, o slogan era comunidade, legislativo, executivo, parceria, que deu certo. E agora, Hernandes, para fechar, 2021, 2024, qual que é o ponto-chave agora para esse início de trabalho para 2021, que para frente vão aparecendo novos desafios? É verdade, nós estamos encerrando o mandato, nós vamos deixar mais de 4 milhões em caixa de recursos livres, nós estamos recebendo recursos, passando o mandato com recursos, na área de saúde, com recursos na área de educação e com recursos na área de assistente social. Mas o que nós trouxemos, o modelo de administração que nós trouxemos de 2017 a 2021, trazer um modelo de gestão da iniciativa privada para dentro da gestão pública, isso foi, vou te falar que foi um ganho muito grande, e trazer uma administração pública administrativa, não trazer uma gestão pública política, e foi o que nós fizemos, e o povo entendeu muito bem isso nas urnas, porque a gente viu o que aconteceu, talvez nós erramos para deixar para divulgar tudo no final o que foi feito, e nós não comunicamos com a sociedade tempo a tempo. Então, hoje, eu falo para você, 2021 a 2024, o nosso grande, vai aparecer obras que nós vamos fazer, nós vamos continuar o asfaltamento de rua, as necessidades que a gente vê como prioridade, nós vamos estar fazendo, na iluminação pública com lâmpada de LED, sistema de câmara, mas o que mais importa hoje é a gente trazer a humanização no atendimento público, o que nós queremos mostrar para a população, que é fácil, que é possível a gente trazer uma humanização no atendimento, não é acolhimento, acolhimento é você tratar bem a pessoa, eu falo na humanização, é na informação, e os direitos e os deveres de todos os munícipes de São João de Pomoceno. Então, a gente busca, nesse novo mandato, trazer isso e também trazer a melhor distribuição dos recursos públicos. Eu falo recursos públicos, o que é? É a prestação de serviço e o recurso financeiro. Isso nós queremos trazer para dentro da administração pública, com mais transparência e acesso a todos, com a melhor distribuição em todas as áreas, em cada secretaria, em cada prestador de serviço que é do município, porque nesse mandato nós trouxemos uma novidade, que os planos de trabalho, a subvenção para as entidades e associações era feita através de recursos que nós mandávamos para as associações e as entidades e eles faziam a prestação de conta. Hoje não. Hoje é tudo feito através de um plano de trabalho com metas quantitativas e qualitativas para a gente saber onde nós estamos colocando o dinheiro da comunidade em troca de uma prestação de serviço daquela entidade. Então, é isso que eu falo. Nós vamos estar prezando muito para a melhor distribuição dos recursos públicos e a humanização do atendimento para esses quatro anos. Agora, com o doutor Michel Alves, procurador do município, e a gente falando um pouquinho, nós não podemos falar para frente sem fazer pelo menos uma retrospectiva do que passou. Quatro anos de muita dificuldade, mas de muitas vitórias também, né doutor? Foi. Bom, Ney, primeiro é um prazer estar com você aqui, lembrar da parceria que foi com você e com os vereadores que constituíram a última Câmara. foram realmente quatro anos desafiadores, quatro anos com muita coisa inesperada, além dos desafios normais, daquilo que se pretende mudar, se pretende fazer de outra forma, não que era pior ou era melhor, nem essa questão, mas muitos projetos, muitas coisas que já se pretende fazer diferente e aí a gente, né, crise econômica, crise financeira do Estado, pandemia, mas Deus iluminou o caminho, é só agradecer, só gratidão a Deus, a todos que estiveram com a gente. Realmente foram quatro anos de muitos desafios, mas de muitas vitórias, como você disse, de uma sensação de dever cumprido, mas que ainda tem muito mais para fazer e para melhorar, e se Deus quiser, com essa Câmara nova, a gente deseja a todos os nove que sejam muito felizes. Agora com o presidente da Câmara, em Poçado, Leonardo Dutra, poderes independentes, legislativo e executivo, mas a importância de estarem bem em harmonia, né, Léo? Bom dia, Ney Medina. Primeiramente, quero te parabenizar por esse trabalho que você está iniciando, porque você fez parte da legislação passada e nesse momento tão importante para nós, vereadores eleitos e reeleitos, você está presente, dando continuidade no seu trabalho que você começou há quatro anos atrás, estando presente junto com nós nessa casa. Independente de lado nesse momento, de partido, legenda partidária, eu acho que nós como presidente desta casa, onde vamos estar fiscalizando o executivo, independente de posição ou oposição, eu acho que nós temos que unir no mesmo propósito, no qual quem vai sair ganhando é o nosso munícipe. Então, Ney Medina, fico muito feliz por essa conquista da presidência da Câmara, desta casa de leis, então estaremos aí nesses próximos quatro anos, legislando para a população, independente de partido, independente de posições partidárias, esquecendo essa questão de partido, que eu acho que é muito importante, os interesses do partido, onde nós vamos representar a população. Então, temos que ver e rever os nossos conceitos e ir olhando os interesses da população. É uma chapa formada presidente Leonardo Dutra, o vice-presidente Herculano Badopo e a experiência do Francisco Batista, né, Léo? Exatamente, Ney. Tanto eu quanto o Herculano é a primeira vez que nós somos eleitos e na articulação da chapa eu achei importante nós termos o outro lado, a oposição do nosso lado, para a população ver que nós estamos com uma mentalidade diferente, que nós estamos com uma cabeça um pouco, talvez, diferente das políticas passadas. Estamos em pleno século XXI, Ney Medina, não tem como esquecer dessa pandemia, esse problema no qual a gente está passando. Então, o momento no qual nós vivemos, eu acho que rever mudanças, atitude, é o que a população espera de nós. Então, a chapa foi montada, conversada, junto com os demais, com o vice-presidente Herculano e o secretário Francisco, que já carrega uma bagagem que vai somar muito com nós nesse um ano de mandato da presidência da Câmara. E nós falamos de harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, mas nada melhor do que a harmonia dentro do próprio Legislativo, que é essa harmonia entre todos os vereadores, independente de bandeira partidária. Muito obrigado, Leonardo, pela entrevista e uma boa sorte nessa presidência, nessa sessão Legislativa 2021. Obrigado, Ney. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. É importante aquela casa estar em harmonia, estarmos em uma fusão, somente uma fusão, onde pensamos e analisamos os ideais da nossa cidade da melhor forma possível. Muito obrigado e sucesso nessa nova jornada sua, que vai ser muito bom você estar presente lá na nossa casa, na Casa do Povo. E uma observação também, quero convidar a população, Ney, para estar presente nas reuniões, seja ela virtual, seja ela presencial, se Deus quiser ir, breve, breve, essa pandemia vai passar, trazer a população, Ney, para dentro da Casa do Povo. É isso aí. Obrigado, Léo. Garbosa News marcando presença aqui na posse dos eleitos no último pleito de 2020.